Família, velho e pautente com o SEA 2018, hoje em frente tá na voz Eu vou mandar só as tesouras pra vocês, ó Não tive pressa na jogada, foi tudo no seu tempo Depois do sofrimento, bem-vindo aos novos tempos Hoje a naveira é zerada, um bom investimento Na curva, na estrada, eu tô sempre cortando o veto A Oakley que patrocina a banca dos amigos Depois que eu fui pra mídia, patrocina o vitalício Ela surta e me liga, querendo um compromisso Mas a minha rotina é ser solteiro e não sozinho Tô sem tempo pro amor, tô sem tempo pra paixão Tô querendo mais dinheiro sem cair na ilusão Um close no evento, um brinde com os meus irmãos Agradeça ao meu senhor por essa ocasião Agradeça ao meu senhor por essa ocasião Daquele jeito Vários anos passou da época de pivete Muita coisa que mudou, eu não sou mais moleque Lembra do negu em pé de chinelo, cê nada no bolso Na loja e o ei do zelo, não levava desaforo Bom dia, uma boa de soco, um de escola e de mulher Hoje o pai tá poderoso, tá num povo, muita fé De bote dava pelé, sem placa, chave de mixa Lembra do neguinho lá no tempo das antigas Lembra do neguinho lá no tempo das antigas Jogando um fiperama com os amigos, no bar do tiozinho Jogando bola no campão, saia de domingo a domingo Pra beber um pinho, ver a loirinha bateu o mundão Jogando um fiperama com os amigos, no bar do tiozinho Hoje eu ganho bola no campão, saia de domingo a domingo Pra beber um pinho, ver a loirinha bateu o mundão Vê a loirinha bateu o mundão Aí, ó, ó, ó